Olha só que espetáculo de feijão tropeiro! Esse é um prato bem brasileiro. Olha só como é que nós vamos fazer. Bom, vamos lá então. Primeira coisa, vamos pôr o feijão para cozinhar. Pouco sal. Por quê? Porque nós vamos utilizar bacon, linguiça, lombinho. Todos esses caras já tem cada um deles um pouco de sal. Então, para não dar problema lá no final. Vamos cozinhar o feijão. Eu vou deixar... Esse feijão eu vou deixar cozinhar aqui a partir do momento que pegar a pressão, uns 10 minutos. E aí eu vou verificar o ponto dele, tá? Enquanto isso, outra coisa que demora um pouco aqui é a fritura do bacon, tá? O bacon tem que ficar muito bem fritinho. Então eu vou cortar o bacon fininho. Você corta fininho para ele derreter com mais facilidade. Esse é um prato gordo? É um prato gordo. É um prato que vai ter gordura do bacon mais a banha do porco? Vai, não tem jeito. A característica dele é essa. O bacon e um pouco de banha de porco. Vou deixar o fogo bem baixinho. Vou tampar a panela e aguardar isso aqui fritar até ficar bem derretidinho. Não precisa copiar essa receita, hein? Tá vendo esse link aqui? Você pode entrar nele ou aqui na descrição do vídeo e você recebe a receita aí agora do jeitinho que tá aqui no nosso caderno de receita. E aqui nesse nosso feijão, para passar já aquele gostinho delicioso, vamos pôr lá duas folhinhas de louro. E isso aqui eu vou fazer assim. A partir do momento que pegar pressão, vai cozinhar por 10 minutos. Aí eu vou abrir e verificar que ponto, que textura tá o grão de feijão. Bom, o nosso bacon então, ó, bem fritinho já, derreteu bem a gordura, tão vendo, ó. E ficou crocantezinho. Ah, isso aqui vai no final, pro nosso prato. Ah, e essa gordura aqui é a nossa base. Vamos ver o nosso feijão então, ó. Sem pressão. Como é que tá o caroço do feijão? Ele tem que estar num ponto firme, porém cozido. Ó, quando você pega o garfo e abaça, ó, tá fácil de amassar. Porém, não está derretendo, desmanchando todo ele. A gente precisa sim, porque nós ainda vamos refogar com todos os demais ingredientes. Se tiver muito macio, vai virar tutu, vai virar virado de feijão, menos um bom tropeiro, tá? E agora então, vamos organizar os demais ingredientes. Bom, o lombinho, eu vou cortar em cubos, tá? Aqui assim, ó. Tamanhos que apareçam, não é pra ser pequenininho, não, tá? A linguiça, eu vou cortar meia lua. Assim, ó. Ó. E vou cortar a cebola em meia lua também, fatias grossas, picar o alho, arrumar todos esses ingredientes pra gente continuar o prato. Vou ter todos eles prontos e a hora que for com eles pra panela, eu tenho que ir até terminar o prato. Bom, agora vamos então terminar o nosso prato. Vamos lá, pôr aqui a linguiça. A dourada leve, o lombinho. Eu vou levar aqui uns quatro ou cinco minutos pra dourar o lombinho e a linguiça. Ó, aqui agora então, a cebola. O que que eu fiz? Eu tirei a linguiça e o lombinho. Agora vou dar uma dourada na cebola, sem murchar demais, tá? A cebola começa a soltar, vai soltando o líquido dela, vai deglaçando todo o fundo da panela e trazendo todo esse sabor. Já tá bacana o alho. Pimentinha rosa, que é a que eu vou usar hoje aqui. Mexendo. Tá vendo a cor? Olha que legal essa cor que a gente ficou aqui, ó. O fundo aqui que está glaçado e o líquido que a cebola vai soltando devagarzinho e vai trazendo tudo isso de volta, tá? Voltando as carnes. Bastante carne de porco, vai bem um limãozinho, né? Limãozinho rosa. Bastante carne de porco, dá até pra pôr mais. Combina muito bem, né? Tudo aquilo que estava glaçado vai deglaçar aqui agora. Vamos lá, mexendo, ó. Olha o que o limão fez com aquilo que a gente tinha no fundo aqui da panela, ó. Soltou tudo, trouxe todo o sabor. Tá na hora do feijão. Vamos lá. Feijão. Todo ele. Assim. E agora, por isso é importante o feijão estar firme. Agora nós vamos dar uma boa refogada, uns 5 minutinhos. E aqui agora, ó, só falta colocar farinha. Eu peguei aqui uma farinha um pouco mais grossa, não chega a ser flocada, mas é uma farinha de mandioca mais grossa. Vamos pôr lá duas conchas, três, vai. E vou mexer. Vai ser o suficiente, hein? Ó. Que beleza, hein? Tá ótimo. Quem gosta de mais farinha, põe mais farinha. Pra mim, aqui, tá um ponto legal. Desligo o fogo. E aí, na hora de servir, por cima a gente põe o bacon, que vai trazer aquela crocância. Bastante cheiro verde. Assim. E tá pronto esse nosso delicioso feijão tropeiro. No caso, o meu aqui é o feijão tropeiro da Mary. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem, pra ser muito mais feliz aqui no Lembranças com Água na Boca. Você quer ficar mais próximo de mim e eu muito mais próximo de você? E aí eu vou te dar boas dicas, vou te ensinar excelentes truques, vou te enviar receitas exclusivas. Pra isso, você só tem que participar do meu grupo de WhatsApp. Tchau. 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 Tchau.